E aí pessoal, bem-vindo então ao Mundo FIV e hoje mais um café com fertilidade, que é onde a gente pergunta, a gente responde ali as perguntas que vieram pelo Insta para a gente, que é um quadro que eu gosto bastante, então vamos para o nosso café. Bom pessoal, é isso, essa nossa primeira pergunta é bem interessante e a gente recebe muita pergunta sobre endometriose e ali que desejo de engravidar e a gente selecionou aí um café com fertilidade especializado em endometriose, onde a gente pegou três perguntas de endometriose para responder para vocês, tá bom? A primeira então vamos lá, é a Jennifer Lira, operei endometriose em dezembro em 10, ela fala aqui que eu acho que é em dezembro e comecei a tomar Clomid em fevereiro, devo procurar um especialista? Então vamos lá, a gente separou essa pergunta para falar um pouco sobre cirurgia e tentativa de gravidez depois da cirurgia, muito interessante essa pergunta e eu precisava de algumas outras informações aqui para ajudar melhor a Jennifer, mas a primeira informação dela é porque que ela operou endometriose e precisou começar a tomar Clomid, não sei se foi alguém que escreveu para ela. Clomid, para quem não sabe, é um citrato de clomifeno, é uma droga, é um remédio que induz a ovulação através da inibição do receptor do estrogênio na mulher, então o corpo imagina ali que não tem tanto estrogênio e começa a produzir o FSH para induzir a ovulação. Então basicamente ela tem aqui endometriose e ela deve ter algum problema de ovulação também ou ela começou a tomar por conta. Falando especificamente do tempo aqui em dezembro e fevereiro, se for do mesmo ano, ela ainda não se beneficiou totalmente da cirurgia da endometriose. Então todas as pacientes que operam endometriose, existe um período ali de pelo menos um ano que ela se beneficia bastante ali da cirurgia para aumentar as chances dela engravidar espontaneamente. Então ela ainda não está neste período do benefício. A outra informação importante para Jennifer, para a gente saber, é como que foi a cirurgia dela. Existem ali alguns scores que a gente consegue calcular, um deles principal que a literatura tem, é o endometriose fertility index, que é o índice de gravidez espontânea depois de cirurgia da endometriose. Basicamente é como que estava a trompa dessa paciente na cirurgia e como que estava a findra dela e como é que estava o ovário. Isso são informações que o médico que operou dela consegue trazer para ela. Então ele calcula ali o índice dela através dessas estruturas, coloca algumas outras variáveis ali clínicas, que é o tempo de gravidez e algumas outras coisas e consegue ajudar ela a saber se ela pode esperar um tempo maior para engravidar ou se ela não deve procurar um especialista direto. Tá bom? Jennifer, não sei se eu consegui responder essa pergunta, mas resumindo é, pegue informações sobre a cirurgia, se a trompa estava bonitinha ou não, e se a endometriose foi tratada adequadamente e associa aí a necessidade da tomada do citrato de clonifeno. Então essa pergunta é bem interessante. A gente fez um trabalho também que enganou um prêmio uma vez, das pacientes que operaram a endometriose e fizeram algum tipo de baixa complexidade, que são pacientes que fazem ali namoro programado pós cirurgia da endometriose. E essas pacientes engravidam mais e mais rápido das pacientes que não fazem nenhum tipo de tratamento para engravidar pós cirurgia. É claro que nem todo mundo vai precisar de tratamento, mas as que precisam e que fazem algum tipo de namoro programado, elas engravidam mais rápido. Bom, vamos para a segunda pergunta que é do Félix, não sei se é da Félix ou Félix e Lima. Posso engravidar se tiver endometriose no útero? Então essa é uma pergunta muito interessante e aqui a gente consegue falar um pouco sobre a endometriose que acontece no útero. Então basicamente o que é a endometriose? É a presença desse tecido que está dentro do útero fora do útero. E isso classifica e determina a endometriose. Então o tecido endometrial que cresce fora do útero é a endometriose. E esse endometrio que está ali dentro do útero, quando ele invade o músculo do útero, a gente chama isso de adenomiose. Então basicamente a pergunta da Félix aqui é posso engravidar com adenomiose? E a resposta é, temos que olhar direito. Algumas outras coisas, principalmente o tamanho da adenomiose. Algumas pacientes tem o útero todo tomado ali, tudo infiltrado pela adenomiose. Algumas pacientes elas têm irregularidade menstrual, elas sangram muito com a adenomiose. Então o ideal seria tratar a adenomiose antes dela engravidar. Aqui tem um pequeno porém, o tratamento da adenomiose ele não pode ser cirúrgico, você não consegue operar a endometriose ali e ter um grande benefício disso. Então o tratamento tem que ser medicamentoso. O que a gente faz? A gente normalmente bloqueia a paciente um pouquinho, por uns 90, 120 dias. Depende ali da quantidade de adenomiose que ela tem e depois a gente solta o bloqueio e a paciente tenta engravidar. O grande detalhe é que se ela ficar tentando engravidar por três a seis meses, a adenomiose volta. Então ela não tem um tratamento definitivo da doença. Então dependendo de quantidade da adenomiose que ela tem e onde pega no útero, ela realmente pode enfrentar alguma dificuldade. Então era isso que a gente tinha para falar de adenomiose e tentativa de gravidez. Então realmente adenomiose é uma coisa que pode dificultar as pacientes engravidarem. Bom, vamos para a nossa última pergunta aqui do Café com Fertilidade, que é da Bruna. A Bruna pergunta assim, quando fazer fertilização in vitro em pacientes com endometriose? Essa é uma pergunta bem interessante. Não é uma pergunta tão rápida para responder. Existem inúmeras variáveis que devem ser colocadas em conta, mas dá alguns casos a gente consegue responder. Então após um ano, por exemplo, de cirurgia, se a paciente operou a endometriose, o baby não veio, se ela tentou por um ano e o baby não veio, essas são as pacientes que se beneficiam principalmente dos tratamentos de reprodução humana. A segunda coisa é as pacientes que basicamente têm três situações onde a gente pede para o paciente fazer fertilização in vitro antes da cirurgia, que é chamada, por exemplo, de FIV de emergência, que é o tratamento da reprodução humana antes de pensar em tratar especificamente a endometriose pensando em gravidez. Então vamos lá para essas três variáveis. A primeira é obstrução tubar bilateral. Então se a paciente tem obstrução nas trompas dos dois lados e a paciente não tem muita dor, ou seja, não sofre com a doença, essa paciente pode fazer o tratamento antes de endometriose e dependendo da resposta que ela tem, ela pode engravidar sem precisar fazer cirurgia. Esse caso específico, se a paciente começa a transferir embrião ali e não engravida, você também pode operar a endometriose para aumentar as chances do tratamento dar certo. Então basicamente a paciente um ano depois e as pacientes que respondem bem e não tem dor. O segundo aspecto é que tem obstrução nas trompas dos dois lados. O segundo aspecto importante é o fator masculino grave. Então basicamente o que a gente discute é essa paciente vai pensar em operar a endometriose só pensando em aumentar a chance de engravidar e ela tem obstrução na trompa, a cirurgia não vai resolver o problema. E o fator masculino é um outro ponto. Então se existe um fator masculino muito grave, ou seja, um fator masculino semi muito alterado e associado a isso a paciente com endometriose, essa é uma paciente que pode tratar o fator masculino primeiro para ver se a endometriose realmente está causando ela e é a principal causa dela ter dificuldade para engravidar. Então você tira essa variável de espermograma alterado antes dela engravidar. E o terceiro ponto são as pacientes com baixa reserva ovariana. Então operar a endometriose nas pacientes que já tem uma reserva ovariana baixa e vou tentar deixar aqui em cima para vocês o vídeo que a gente explica exatamente o que é reserva ovariana. Mas essas pacientes que tem baixa reserva ovariana quando elas operam a endometriose pode ser que a reserva dela diminua mais um pouco. Então tem todo o cuidado ali durante a cirurgia para evitar que a paciente perca um pouquinho mais de reserva ovariana. Se você tem baixa reserva ovariana e tem endometriose, principalmente endometriose no ovário, chamado de endometrioma, essas são as pacientes que se beneficiam, por exemplo, de congelar a embrião para depois operar a endometriose, para depois tentar transferir a embrião dependendo do resultado da trompa dela ali durante a cirurgia e dependendo da qualidade do espermatozoide. Combinado? Então essas pacientes, por exemplo, que tem baixa reserva, elas podem congelar a embrião, elas podem tratar a endometriose, calcular aquele endometriose fertility index que eu falei para vocês e passar um tempinho de ter 6 a 12 meses de intergravidar se ela tiver uma boa trompa durante a cirurgia e se ela tiver um bom espermograma. Combinado? Então, pessoal, endometriose é um assunto muito interessante de endometriose e reprodução humana. Existem muitas dúvidas, inclusive entre especialistas, de qual é o melhor caminho para as pacientes engravidarem, mas aqui a gente tentou pontuar alguns aspectos aí para você decidir junto com o seu médico de quanta endometriose você tem e como você deve percorrer o desejo de engravidar quando você encontra a endometriose. Uma verdade é absoluta, você deve sempre pesquisar a endometriose porque entre pacientes inférteis a endometriose é muito frequente. Então nada justifica não procurar a endometriose nas pacientes que estão tentando engravidar. Combinado? Pessoal, espero ter ajudado vocês mais uma vez e obrigado por assistir o café até o final. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.